Sugerdi! Sugerdi! Chega aí, Sugerdi! Vem, mané! Vem logo, Sugerdi! Puta, indicou, cara, teu papo, Leandro! Já tá aí, bota aí, tá? Tô com uma ideia sensacional pra gente ficar rico, moleque! Ih, vai começar a brigarrafa com esse teor dente aí, miado abridor humano, agora? Você é palhaço, Sugerdi! Então qual foi? Manda teu papo! O que é que eu quero? Um caminhão de ovo bateu com um caminhão de colchão lá em frente à minha casa! Daí, o que tem a ver com as calças? Isso aí? Isso aí que nem um ovo quebrou, mané! É que os ovos caem tudo em cima dos colchão! Aí o cara botar tudo pra vender! Aí que tu entra! Ahn, tô ligado qual é isso que eu procedei já! Só porque eu sou rico milionário? Tu tá querendo que eu pegue a porra do meu dinheiro e compre os teus ovos todos! Valeu, valeu, irmão! Não tem tempo pra isso aí, não! Não é isso, mano, Sugerdi! Volta aqui, cara! Ih, cara! Vai, vai! Fala, ahn! Vai ser bobo, cara! Eu quero que tu faça um jingle dos ovos pra mim! Vamos lá, Odentinho, primeiramente, tu já começou errado, não se fala jingle, se fala single, vem comigo! Sincle! 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 Ih, aí teus dentes não deixa tu falar direto, né, tá ligado? Pagulho do inglês, né? Deve ser essas paradas mesmo, mano! Mas e aí? Tu vai me ajudar ou não vai? Aí eu vou ter que pensar, de repente, em média, que é um risco financeiro que eu tenho! 10% é meu! Então prazer, sou teu sócio! Oi, moleque! Mas aí, só alguma dúvidézinha antes aqui, o que tu fez com a porra dos colchão? Fiscalidade! Ah, é? Dei tudo pros parentes do negresco lá na Cracolange! Tá geral dormindo em colchão de luz! Menos o negresco que eu esqueci de dar pra eles! Porra, maneirão que a empresa já começa como? Herbologicamente correta, né não? Você vê até inspiração aqui na mente, né? Se liga só! É 30 ó por 10 reais! 30 ó por 10 reais! É 30 ó por 10 reais! Gostou, gostou, gostou? Não, cara! Esse é o toque do meu celular! Acordo todo dia com isso! Ah, já tem já? Porra, geral passa! Na moral, vagafoda é bundo, né? Rapidamente mesmo! Que isso! Opa, já veio outra aqui! Agora, se liga, ó! 30 ó por 10! É 10! Tipo, 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 tipo isovu! Olha isovu! É! Tá na minha mente, você? Olha isovu! Tá na minha mente? Não, cara! Geral, canta isso! Isso já tem, cara! Tu tá plagiador mesmo, mané! Caralho, na moral! Esse mercado ovográfico é sinistro, hein, compadre? Não tinha noção desse bagulho, não, mané! Qual foi? É, porra! Tem várias muitas de ovo já! A gente tem que ter um diferencial, dentinho! Tá ligado? O diferencial eu já tenho! Só que eu não te contei ainda! Mas eu vou te contar! E você não sabe por que eu não te contei! Eu sei! Porque eu que pensei! Mas você não... Fala logo, pô! Fala logo! Vou te contar! Calma, cara! Tá nervoso! Olha só! Eu vou vender 50 ovos por 10 centavos! Caralho! Dentinho, na moral! Como é que a gente não pensamos nisso antes, viado? Aí! Tu tem uma visão de perdedorismo sinistra, hein, viado? É! Qual foi, maneirinha? Já vi uma inspiração! Porque agora a rima é outra! A rima é outra, compadre! Manda aí um tchum-tchá em ré menor! Vai... Ela não tá de brincadeira! Bota ovo pelo rabo! É frita ovos por 10 centavos! Trita ovos por 10 centavos! A galinha churuuu! Vai! A galinha churuuu! Vai! A galinha churuuu! Vai, moleque! A galinha churuuu! Tá barro! Caracol! Porra! Vai ficar um Pikachu fly, viado! E aí, vamos lá? Vamos gravar esse bagulho? Bora, moleque. Mas vou te mandar um papo, ó. Vamos gravar só em áudio, não. Vamos gravar também em vídeo pra jogar nas internets. Caraca, tio Guedes, é tão gênio, moleque. Não, sou ninjito, sou ninjito, tá ligado? Vou te mandar um papo aqui, ó. Quem vai gravar pra gente vai ser o dia de reprodução. Mas tu paga. Correto, tio Guedes, eu sem dinheiro. Irmão, tem que ter o capital de viro da empresa, cumpadi. Eu tô devendo o Paulinho. Se vira, vambora. Vambora. Claro que se fosse o Paulinho. Vambora.